Amém 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 Adoremos Adoremos Amém 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 Queríssimos peregrinos, serem bem-vindos ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Rezam connosco nesta noite, peregrinos da Bélgica, dos Estados Unidos, da Polónia e da Alemanha. São João Paulo II, na sua Carta Apostólica de Outubro de 2002, sobre o Rosário da Virgem Maria, afirma que o Rosário é, por natureza, uma oração orientada para a paz, precisamente porque consiste na contemplação de Cristo, príncipe da paz e nossa paz. É também oração de paz pelos frutos de caridade que produz. Se for recitado devidamente como verdadeira oração meditativa, ao facilitar o encontro com Cristo nos mistérios, não pode deixar de mostrar também o rosto de Cristo nos irmãos, sobretudo nos que mais sofrem. O Rosário, diz o saudoso pontífice, longe de constituir uma fuga dos problemas do mundo, leva-nos a contemplá-los com um olhar responsável e generoso e a testemunhar em todas as circunstâncias a caridade, que é o vínculo da perfeição. Empenhemos-nos de coração agradecido e sincero, em meditar sempre assim o nosso Rosário. De velas acesas, cantemos ao Senhor ressuscitado, que se fez luz e vida para nós. Cantemos. O Senhor ressuscitado, que se fez luz e vida para nós. Senhor, Tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. Senhor, Tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor terra inteira. Cantai ao Senhor bem, dizem o Seu nome. Senhor, Tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. Publicai entre as nações a Sua glória. Senhor, Tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. Oremos. Senhor, que sois o Criador da luz, e em Jesus Cristo nos deste a graça de vencer as trevas do pecado. Dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em Vosso louvor. E por interção da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da Vossa luz, fazei que perceberemos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no Reino dos Céus. Por Cristo, nosso Senhor, amém. Alegrem-se os céus, exultem a terra. Ressou o mar e tudo o que Ele contém. Exultem os campos e as árvores dos bosques. Senhor, Tu és a luz que ilumina a terra inteira. Tu és a luz que ilumina a minha vida. Meditamos os mistérios gozosos do Santíssimo Rosário. No primeiro, contemplamos a anunciação do anjo à Nossa Senhora. O mistério da encarnação do Verbo é o início da nossa salvação e redenção. Tudo passa pelo sim de Nossa Senhora, pela fidelidade do seu coração à vontade salvífica de Deus. O Verbo do Pai toma a nossa carne humana, faz-se homem igual a nós em tudo, exceto no pecado. Veio do Seio da Trindade, não deixou de ser Deus para mergulhar na nossa natureza, ser solidário connosco para remir e salvar. E o sim de Nossa Senhora, a sua total disponibilidade, faz parte desta graça, deste mistério, desta maravilhosa salvação. Rezamos em língua portuguesa este mistério. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso querido dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoai-nos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, para livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória à Pátria e Filho, e Espírito e Sancto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. Amém. Senhor, um dia descestes à terra que em vós confia, descestes à Serra do Aire, em plena covadeiria. Salve Regina, salve Regina, ora pronomis Maria. Salve Regina, salve Regina, ora pronomis Maria. Salve Regina, ora pronomis Maria. Para servir, para ajudar, para partilhar com ela a alegria do nascimento de João Batista. Com Maria temos de aprender a servir, a ir ao encontro dos outros que precisam de nós. Com Maria temos que nos alegrar pelas maravilhas que Deus vai realizando em nossas vidas. Rezamos este mistério com os nossos irmãos língua francesa. Amém. 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 Eu te salue, Maria, plena de graça, o Senhor é com você. Você é bendita entre todas as mulheres, e Jesus, o fruto de suas entrares, é bendita. Eu te salue, Maria, plena de graça, o Senhor é com você. Você é bendita entre todas as mulheres, e Jesus, o fruto de suas entrares, é bendita. Eu te salue, Maria, plena de graça, o Senhor é com você. Eu te salue, Maria, plena de graça, o Senhor é com você. Você é bendita entre todas as mulheres, e Jesus, o fruto de suas entrares, é bendita. Eu te salue, Maria, plena de graça, o Senhor é com você. Você é bendita entre todas as mulheres, e Jesus, o fruto de suas entrares, é bendita. Eu te salue, Maria, plena de graça, o Senhor é com você. Eu te salue, Maria, plena de graça, o Senhor é com você. Eu te salue, Maria, plena de graça, o Senhor é com você. Você é bendita entre todas as mulheres, e Jesus, o fruto de suas entrares, é bendita. Eu te salue, Maria, plena de graça, o Senhor é com você. Oh, Maria, plena de graça, o Senhor é com você. Oh, Maria, plena de graça, o Senhor é com você. Oh, Maria, plena de graça, o Senhor é com você. Oh, Maria, plena de graça, o Senhor é com você. Oh, Maria, plena de graça, o Senhor é com você. Pobreza e humildade, despojamento interior é o modo de assumirmos o nascimento do menino nas nossas vidas. Devemos, com os pastores, ir ao presépio, para contemplarmos o príncipe da paz, para redescobrirmos que o nascimento de Deus é para nos fazer nascer para uma vida nova, mais fraterna, mais justa, mais pacífica. Rezamos este mistério com os nossos irmãos língua inglesa. Amém. 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 Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Amen. Glória à Pátria e Filho, et Espírito e Santo. Oh Maria concebida sem pecado, oh meu Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. Glória a Pátria e Filho, et Espírito e Santo. Salve Regina, salve Regina. Glória a Pátria e Filho, e Espírito e Santo. No quarto mistério, contemplamos a apresentação de Jesus no Templo. A apresentação de Jesus no Templo é o mistério da oferta do Filho ao Pai. É a consagração do Menino, que é a consagração do Menino, que é levado por Maria e José, acolhido e oferecido pelo velho Semeão, proclamando luz das nações, a glória de Israel, o Salvador do povo. Com a oferta do Menino, cada um de nós, tomando consciência do nosso batismo, que nos dá a graça de sermos consagrados, devemos oferecernos continuamente, ou como afirma São Paulo, sermos hóstias vivas, oferenda permanente. Rezamos este misterio com os nossos irmãos da Polonia. Amém. 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 Amém, 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 amém. Amém, 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 am Segunda Maria, a terra abaste de aprendizism Stau em torno a redação, abastei a abastei a habituados Seja com justa por assim, abastei a abastei e abastei a debração Si ander abastei a humilha do spirituality Segunda Maria, a terra abastei a abastei a abastei a abastei e abastei a abastei kem Segunda Maria, a terra abastei a abastei a abastei a determinação Amém. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maria, salve, Maria, salve, Maria, salve, Maria, salve, Maria. Jesus Maria No quinto mistério, contemplamos a perda e o encontro de Jesus no templo. O encontro de Jesus entre os doutores foi uma alegria, uma consolação, mas não evitaram deixar os pais do menino com alguma dor e perplexidade, pois a resposta de Jesus centra-se no mistério do Pai. Vós não sabias que me devo ocupar das coisas do Pai? O Evangelho diz que Nossa Senhora não entendeu e ficou a ponderar no seu coração aquelas palavras. Este mistério leva-nos a pensar e a rezar por tantos filhos perdidos de suas famílias. Com Maria e José, com a nossa oração e o nosso apostolado, rezemos por todos para os ajudar a trazer ao seio da família e da Igreja ao coração do Pai da Misericórdia. Rezamos este mistério com os nossos irmãos da língua alemã. Oание do Pai da Misericórdia ou a modernau, Collection do Peis. O Queis, immortlogo Almira do Pai do Pai da Misericórdia ou o amor, Red schадно da minha vida, morando do Pai da Misericórdia ou o tema de slas e aemão nos wonderfulmos de Ro Gamma, casoc that axes doisvemos no fim do Pai da Misericórdia ou Kais mastodado, ells que a interc ambushamos a 댓ião do Cácero da Misericórdia. Amém. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Tu seja Jesus. Salve Regina, salve Regina, ora pro nome Maria, salve Regina. Salve Regina, salve Regina, ora pro nome Maria. Terminamos a nossa oração. Então, rezamos três Avemarias, a Nossa Senhora pela conversão dos pecadores e pela paz no mundo. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutos ventris, tu e Jesus. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutos ventris, tu e Jesus. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutos ventris, tu e Jesus. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutos ventris, tu e Jesus. Terminamos a nossa oração desta noite cantando a Nossa Senhora, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia. Cantemos. Salve Regina, Mater Misericórdia, Vida Dulceto, et Spes Nostra Salve. A te clamamos, exules filiefe, a te sustiramos, gementes et flentes, inac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, ilos tuos, misericordes oculos, ad nosco verte. Et Jesus, benedictum frutos ventris, tu e Jesus, benedictum frutos ventris, tu e Jesus. Nobis, post hoc exilium, postere. Peregrinos, podeis apagar as vossas velas. Despedimos-nos todos os peregrinos, desejando, aos que vieram de mais longe, um feliz regresso aos seus países de origem. Para terminar, com os sacerdotes aqui presentes, imploramos a bênção do Senhor sobre todos vós. Desejamos a todos vós uma boa noite. Benedicamos a todos vós uma boa noite. Desejamos a todos vós uma boa noite. Desejamos a todos vós uma boa noite. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Obrigado.